O prefeito Pedrinho Eliseu participou do anúncio oficial de lançamento da primeira festa do morango de Araras, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de outubro no Parque Ecológico. É uma festa muito especial, preparada para você, que é daqui da cidade de Araras e da região. Atrações musicais, comida salgada também, vários tipos de doce, também, principalmente com morango. Já comi um pedacinho, gostei demais, está todo mundo convidado. E esse convite é para que você, ararense, compareça ao evento, que tem como ingresso 1 kg de alimento não perecível, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade de Araras. O Fundo Social é um braço da assistência social. A gente atende as famílias que não têm perfil de cadastro único. Umas vêm já, que vão ainda fazer o cadastro único, então o Fundo Social entra nessa parte para ajudar. E com essa festa, esses alimentos, a gente vai poder ajudar essas famílias também.